A aplicação Too Good To Go nasceu da vontade de dizer basta ao desperdício alimentar, assim como ao impacto negativo no meio ambiente do excedente dos restaurantes no seu dia-a-dia. Numa altura em que o desperdício alimentar anual em Portugal ronda 1 milhão de toneladas, chega a Too Good To Go em outubro de 2019. A ideia é criar um movimento de milhões de Waste Warriors que evita que todos os dias comida de qualidade acabe no lixo. Mas como funciona esta aplicação? Basta criar o registro na plataforma, definir a sua localização e escolher o estabelecimento que mais lhe convém. Há de tudo, restaurantes variados, pastelarias e mercearias. Reserve a sua Magic Box e efetua o pagamento através de um cartão previamente associado ou de uma plataforma segura como a Paypal. E por um preço bem simpático, levante dentro do horário sugerido pelos estabelecimentos. Além disto, a Too Good To Go ainda disponibiliza no seu site um conjunto de receitas zero desperdício que o ajudam a saber o que fazer com aquele pão seco que está há mais de 3 dias lá em casa. Esta foi a nossa dica de hoje. Faça as suas escolhas em consciência. E já sabe, siga-nos nas redes sociais, no canal do Youtube ou em doutorfinanças.pt E desde a próxima. Tudo bem? Viens ativa! Basta! Obrigado.